Pais, alunos, professores, lideranças indígenas e bulgueiros realizam na manhã desta terça-feira mais um protesto contra as más condições da educação indígena em Porto Seguro, problemas que já persistem há vários meses, especialmente na escola indígena Barra Velha. Os manifestantes bloquearam a travessia para o vilarejo de Caraíva, impedindo o acesso e a saída de moradores e turistas. A comunidade indígena reclama da falta de transporte escolar, de manutenção das salas de aula, de funcionários para os serviços de apoio e, principalmente, da falta de professores para as turmas de educação infantil e fundamental. De acordo com os manifestantes, a travessia para Caraíva só será liberada depois que as secretarias municipais de educação e de administração apresentarem uma explicação e uma solução para os problemas. Em apoio aos estudantes e professores da escola indígena Barra Velha, o Conselho das Associações de Bugueiros Pataxó suspendeu os passeios de bug em Caraíva durante o protesto.